Tudo bem aí? Eu já estou me preparando aqui, vou pegar o meu chroma key, colocar aqui atrás, atrás dessa cadeira, para que possa refletir a imagem do estádio que eu vou transmitir o jogo do Corinthians. Vai ser Ceará e Corinthians. Aí o fundo verde já está aqui, o chroma key, está colocado aqui atrás de mim, agora eu vou acender as luminárias. Pronto, já deu uma clareada boa. Agora eu vou acertar ali, tem um programa chamado OBS, que eu projeto aqui atrás de mim, a imagem do estádio, vou mostrar. Então lá, estou com a luminária já acesa, as minhas luminárias estão aqui, e eu estou aparecendo ali, está vendo? Agora eu vou pegar essa minha imagem aqui e trabalhar o chroma. Eu vou aqui. Agora você que quer fazer umas lives diferentes aí, me chama aí que eu te dou maior força, eu dou algumas aulinhas aí para pessoas que querem aprender a fazer o chroma. Então eu vou ter que acertar a minha imagem ali, tirar aquela parte cinza, lá tirei, já está pronto. Só que agora eu preciso dar uma clareada no meu rosto ali. Eu vou virar essa chavinha aqui, vai clarear meu rosto, clareou, entendeu? Está clarinha. Então ali está pronto. Agora eu tenho que buscar o estádio, deixa eu melhorar a imagem aqui, buscar o estádio que vai ser o jogo, que eu tenho que colocar atrás de mim. Então eu tenho que colocar castelão. Eu tenho essa imagem do jogo, vou procurar aqui nas minhas fotos. Eu já baixei a imagem, que vai ficar atrás de mim aqui. Deixa eu achar. É esse aqui, ela vai ficar atrás de mim lá. Está vendo? Eu sumi, mas eu vou deixar ela atrás de mim. Vou diminuir um pouquinho. Eu passo atrás da bancada. Olha lá, reparou? Ela ficou lá atrás de mim. Está bom? Meu braço está transparente aqui. Aí ali eu vou projetar, vou trocar as duas telas, vai ficar lá também o estádio atrás. Entendeu? Só que a minha posição ali, eu tenho que pegar a posição que eu estou, me colocar mais no meio, e dar uma diminuída no meu tamanho. Está meio desproporcional. Aqui, repare que vai ficar menor ali, a posição. Olha lá, ficou menor. Aí agora eu vou colocar o logo, aqui eu vou mudar também, vou colocar umas outras propagandas aqui, estou quase pronto para transmitir o jogo. Eu coloquei esse microfone que eu vou utilizar para transmitir, já está lá na tela, já estou aparecendo com ele aqui, está vendo o fone de ouvido aqui? Sim. Agora é só colocar o logo e esperar o jogo começar. vou fazer a transmissão vendo a TV aqui, nessa TV eu utilizo para fazer a transmissão, para que saia no aplicativo, eu venho aqui embaixo, está vendo esse ícone aqui? Esse é o ícone da minha rádio, quando eu clico aqui nele, cliquei, ele já abriu lá em cima na tela, e a rádio está quase pronta já para ir para o ar. E aí